Conforme a indicação 148-2023, apresentada por mim, busco, nesse momento, junto à gestão, à secretária de infraestrutura e obras e também ao chefe de limpeza do município, para que eles possam, de alguma forma, colaborar com os nossos bueiros. Chegamos agora ao tempo chuvoso, então a gente sabe que a descarga de água vem com tudo, tudo que estiver pela frente, ela vai levando. E, automaticamente, há os entupimentos de bueiros. E, já que a gente precisa realizar essa atenção específica para os bueiros, também busco, nesse momento, talvez seja dentre as possibilidades financeiras do município, realizar já a reforma das tampas, que existem muitas tampas. Quando a gente dá a volta no município, a gente vê a quantidade que está de tampas quebradas. Isso realmente está sujeito a acontecer algo desagradável com animais, com crianças, até mesmo com veículos. Então, também, de alguma forma, a grade seria muito bom se pudesse colocar, porque também já seria uma proteção a mais, segurança para que todos os pedestres que ali percorrem mantenham também a possibilidade de não estar ocasionando uma queda, por exemplo, dentro mesmo do próprio bueiro. Então, busco, de alguma forma, principalmente realizando agora esse tempo chuvoso que estamos, a gente tem que dar essa atenção especial aos bueiros, que são as descargas das águas fluviais.